Rolêzinho com os bro, patinzão no pé E aí eu vou fazer um vídeo aqui pra mostrar como que é um rolê aqui com nós Eu de patins e vocês de bike E a galera vai poder ter tipo uma noção de como que é mais ou menos Mas o foda que a visão dessa câmera não é igual a uma 360 Mas é boa Olha o sepiazão aqui Aqui no centro é massa andar, aqui tem umas ruas boas pra caramba Tem uns prédios muito massa também do governo Mas pra trás tem outros ali É isso Vou fazer um pouquinho de vídeo às vezes pra alimentar o canal do YouTube Que o algoritmo olhar pra gente Caralho, quando você caiu Cadê os caras? Parece aquele joguinho E aí E aí E aí Obrigado.